Vamos agora trazer um fato lamentável, que já é notícia em todo o estado do Maranhão. A gente primeiro queremos aqui ser solidário com os nossos companheiros da TV Cidade, Record Bacabal, que na noite de ontem, na verdade nessa madrugada, homens armados invadiram a sede da TV e atearam fogo. Essas imagens é do circuito de monitoramento da televisão, da TV Record. Aí para quem está nos acompanhando pelo rádio, estamos mostrando a imagem dos elementos entrando. Cadê o som? Eu quero o som, a câmera tem som, né? A imagem, ó. Eles invadiram, inclusive a sala do Master. O rapaz que trabalha no Master, ele dorme na sala, né? Aí o que eles fazem? Pegam a gasolina e jogam nos computadores e também mesa de som. Olha, isso aí é uma parte. Essa salinha aí é onde fica a distribuição dos ETs, dos comerciais locais, né? O Master, que a gente chama, né? O Master. Aí os caras jogaram gasolina e atearam fogo nessa sala onde fica o Master. Depois foram para o estúdio da televisão e também atearam fogo no estúdio da televisão. E aí foi um fogo danado. Os funcionários, dois funcionários que estavam no prédio, foram rendidos pelos ônibus que estavam armados. E os caras atearam fogo dentro... Dentro da informação que... Dentro da televisão. A TV Cidade, a Record, a Bacabal é filiada à Record de São Paulo. Cara, isso vai dar uma... Já é uma confusão muito grande, né? Ela pertence ao ex-deputado Roberto Rocha, que é candidato à prefeitura lá de Bacabal. Candidato à prefeito. O atual prefeito está sendo acusado diretamente por ter mandado fazer esse ataque à televisão. Porque, segundo ele, a televisão faz oposição à atual prefeito. Mas isso aí, quem vai dizer é a polícia. As imagens agora... Oi, Elton. Roberto Costa, né? Eu falei... É Roberto... É Roberto Costa, o candidato, o dono da televisão, né? Imagens aí. Bota esse áudio... Esse vídeo no ar, Elton. ...pistola na cabeça do cara, ó. Ó, queimaram tudo, pessoal. Da TV Cidade, filiada à Record de São Paulo, eu trabalho aqui em Bacabal. Queimaram tudo, ó. Como é que tá tudo isso aqui, ó. Tudo queimado. Olha aqui, ó. Controle. Como é que tá a situação aqui, pessoal? Ó. Olha aqui, ó. Três... Três assaltantes desarmados aqui, com pistola. Chegaram a humilhar a gente aqui, ó. Na TV Cidade, ó. Bacabal. Olha o que fizeram com a gente aqui, pessoal. Olha o que fizeram. Olha. Olha só o que fizeram. Queimaram tudo, ó. Tocaram fogo. De todo o equipamento da TV Cidade aqui, ó. TV Cidade, filiada à Record aqui em Bacabal. Só eu aqui e o Master aqui. Só eu e o Master. Aqui dentro da TV desarmado. Nós desarmados sem nenhuma faca, sem nenhum canipete, sem nenhum estilete de Senado. Pois é. A Record TV de São Paulo já mandou um pedido pra Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão apurar isso. Porque ela é direta. É uma filiada direta da Record. Aí, amigo, o bicho vai pegar a informação que temos, que já foram identificados, os homens que invadiram a televisão e apiaram fogo nesse meio de comunicação que é tão importante que agora foi modernizada recentemente. Ó, só pra ter uma noção, uma mesa de corte dessa aí custa quanto, Elton? Uma mesa de corte daquela lá? A mesa de corte que é pra botar a imagem no ar. Custa quanto? 15 conto uma mesinha de corte dessa usada. 15 conto. Né? Pois é. Só nessa sala mais de 30 mil, né, Elton? O prejuízo. Só nessa salazinha aí. E é porque isso aí é a sala de edição. Aí teve a sala de master também. Computadores. Hein? Já tá no ar! Já tá no ar TV Record. Olha lá, viu? Já tá no ar. Os meninos já estão no ar. A informação que a gente tem. Né? Graças a Deus eles estão no ar nesse momento. Pra trazer... Porque não é uma emissora grande, né? Os caras entraram e já tá no ar. Né? Mas o prejuízo é muito grande como vocês estão acompanhando.